Olá, olá pessoal, beleza? Seja bem-vindos aqui no canal novamente, Osmar Cola. E hoje eu quero mostrar pra você então uma novidade legal aí que teve como atualização nova no Instagram. E eu já vou mostrar pra você após a vinheta. Muito bem, agora o Instagram tem três formas que você pode utilizar ele pra visualizar os stories e tudo mais que tem no Instagram. E eu já vou mostrar pra você agora essas três formas, essa nova atualização que pintou aí pro Instagram. Então vamos lá, eu vou mostrar aqui no Instagram meu pra vocês entenderem quais são essas formas. Muito bem, pessoal, tô com o celular aí do lado e olha só, vamos clicar aqui no Instagram pra mostrar pra você. E muito bem, Instagram agora tem três opções que você vai ter. Essa aqui é a opção padrão, que se chama aí do logaritmo, que todo mundo já tem, já tá cansado de utilizar. É a mais padrão de todas que já faz anos que tá, né? Então essa aqui é a versão padrão. E agora, pessoal, vocês podem ver se pra você não mudou ainda teu Instagram, sugiro que você vá lá na Play Store ou ali no que você encontra a loja de aplicativos pra baixar. Coloca Instagram pra atualizar o seu Instagram. E ali em cima, pessoal, vai aparecer aqui do ladinho do Instagram, tem uma setinha pra baixo. Você clica ali, olha aqui. Cliquei e agora aparece assim, seguindo e favoritos, tá? Então, já um tempão atrás, muito antes dessa versão de logaritmos aqui, o logaritmo que a gente tinha que era a versão padrão aqui que a gente utiliza agora, já era a versão cronológica, tá? Então agora eles voltaram com a versão cronológica. A versão cronológica é o quê? É quando você, independente do logaritmo, não tem um sisteminha por trás ali, colocando as postagens que tem mais engajamento e tudo mais. A versão cronológica, pra que você entenda, é o post que foi postado o mais novo, o mais recente e fica no topo, tá? Então é por isso aí. O logaritmo é aquele post que vai tendo mais destaque por engajamento e tudo mais, tá? Então se você clicar aqui agora em seguindo, você vai ver aqui que tem outras postagens, são postagens recentes, tá? São as postagens mais novas e recentes que foram postadas agora, em estantes agoras, tá? É agora, no estante. Ó, essa aqui 17 minutos, essa aqui foi postada 10 minutos, são as postagens mais recentes, 48 segundos, tá? Então é assim que ele mostra. E aí, outra opção que tem agora aqui, que também ficou bem bacana, você clica pra voltar, você volta aqui e tem favoritos, tá? Você clica aqui em favoritos e olha só, adicione contas ao seu favorito para ver publicações delas aqui. Então, ou seja, você vai colocar somente aqui, nessa questão de favoritos, somente pessoas que você quer acompanhar aí o seu dia a dia e suas postagens. Somente pessoas, como já diz o nome, favoritas sua, tá? Então simplesmente vai clicar em adicionar favoritos, tá? Aqui já vai aparecer com padrão algumas pessoas e que você deve clicar em confirmar favoritos, se você deseja deixar essas pessoas aqui. Se não, você pode começar a remover, né, essas pessoas. Clica aqui em remover, você pode ver que tem aqui o remover, né, do lado, e você pode já descartar essas pessoas, tá? Tirar elas aqui quando tem favoritos. Ou se não, tem as novas opções um pouco abaixo, você vai rolando e vai ter mais pessoas que você pode estar clicando em adicionar como favorito aqui pra você, tá? Depois que você confirmou os favoritos, eles é que vão, vai ter, vai ficar aparecendo pra você somente postagem destas pessoas que você adicionou como favorito, tá? Depois que você clicar em voltar, né, você descarta aqui as alterações, se você não fez, né, claro, se você fez, já vai ficar alterado, vai começar a aparecer aqui pra você os favoritos. E aqui, você voltando, já volta pra versão padrão, a versão do alogaritmo, tá? Então é assim, é as três opções aqui que mudaram, aqui que tem hoje no Instagram, são novidades, o Instagram tá mudando sempre aí, tá? Muito bem, pessoal, espero que você tenha gostado, se você não sabia, então faz o quê? Compartilha esse vídeo pra mais pessoas ficarem sabendo, já atualiza teu Instagram, já começa a mexer nele aí, usa, vai lá na setinha lá em cima, lá do lado do Instagram, visualiza, vê se você tem já essa atualização pra ti, comenta na descrição se pra você já chegou essa atualização, tá? Participe aí, comenta aí, e claro, a partir de agora, vê aí qual que é a função melhor, alogaritmo, cronológico, qual que é a melhor, aí o favorito, qual que você vai começar a usar agora, tá? Então, é da sua escolha agora, o Instagram tá liberando mais opções pra gente escolher qual é o jeito que a gente gosta e quer usar. Beleza, pessoal? Então, logo mais eu volto com outros vídeos, se você gosta de redes sociais e marketing digital, então não deixe de se inscrever aqui no canal, beleza? Te inscreve e até mais. Tchau, tchau!